. 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 Levanta que não foi nada! Tudo na perna! Faz ele sentar! Tudo na perna! Isso aí! Isso aí! Vamos pra lá! Boa! Faz ele sentar! Boa pra lá! Boa pra lá! Boa pra lá! Boa pra lá! Fecha aí! Boa pra lá! 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 Domina os cotovelos dele Você domina os cotovelos dele aí Vamos trabalhar com arraspar ou pegar Temos que fazer ponto secão Bora sim Temos que fazer ponto aí Ou raspar ou pegar Isso aí Vai que ele tá cansado Olha esse braço aí Sobe a tua guarda Sobe a tua guarda Toma a tua guarda Toma a tua guarda Eu não sei que a minha guarda É a parada porra